E aí pessoal beleza aqui Fernando Braseiro e hoje vamos atravessar uma caverninha para gente poder chegar nos próximos ginásios beleza vamos conhecer aqui é que tá escuro eu não lembro se eu já ensinei o flash para alguém vamos ver abre luzes ah o Drownzee já aprendeu então vamos usar o Drownzee luzes e iluminar olha aí tudo iluminadinho vamos vendo o que que a gente pode usar né temos Drownzee eu quero tentar evoluir ele para Hypno no Charizard Pikachu e Monkey o Monkey é o mais apto a lutar contra o Geodude por causa dos ataques do tipo lutador que é tipo pedra eu realmente eu não lembro em que nível o Drownzee evolui então vamos pegando o nível com todo mundo você vai aqui o Bonnie cara parece uma menininha das cavernas que bacana eu não tenho vantagem contra ela ainda nada então vamos de Charizard que é um ignorante eu quero o vai vir um Slowpoke ah Slowpoke rapaz ficou bonitinho ficou bem parecido com o original bem bacana gostei e o Pikachu pegou nível nível não é pegou essa experiênciazinha toda para ele Geodude vamos tentar pegar um nívelzinho entre Monkey e Drownzee para poder ficar com um lutador bom e o Drownzee evoluir eu realmente vou ter que dar uma me faltou uma pesquisa para ver que nível o Drownzee evolui vamos enquanto eu vou tomando umas bangornadinha né vamos pegando o nívelzinho vamos lá escadinha mas aqui não tem opa não tem muito que explorar o caminho bem linear Zubat Zubat se eu usar o confusão é super efetivo show de bola já se foi o morceguinho que chora vamos lá um pouco que maníaco Winston Slowpoke beleza não não vou comprometeu o Drownzee nossa senhora no book tirou toda a vida do Pikachu com ataque crítico o Monkey não sei se vai dar muito dano eita beleza mas já levamos já conseguimos levar o nosso Slowpoke Drownzee no meu 19 se não me falha eu vou deixar a memória nível 26 Evolui Drownzee então o que que eu vou fazer vou deixar o Drownzee meio de ladinho e vou dar preferência para quem eu vou usar no time vocês vão se perguntar nossa como é que ele descobriu assim ó enquanto vocês estavam enquanto você tava acompanhando aí eu abri uma vinha do Google aqui no computador do lado aí pesquisei então vamos usar o Drownzee nosso Onyx quero capturar o capturar no Onyx eu vou deixar ele no time Drownzee porque ele tá com flash né então ele é útil a droga eu quero pegar o Onyx Superbola será aí Onyx na área Onyx nessa nessa jornada que ele não evolui é muito bacana muito bacana bem bonito eu adorei o layout do Onyx vamos usar o Cut vamos sair o que por enquanto Paras vai ser nosso Pokémon Cut e o Drownzee vai ser nosso Pokémon Luzes o Drownzee ele não não aprende cortar né não posso ficar não não poderia ficar só com ele vamos fazer uma reordenação vamos trocar o Drownzee aqui daí futuramente eu pego um nívelzinho só com o Drownzee o Gloom eu vou deixar no equipe ainda vamos botar o Pikachu lá para cima e o Charizard vai vir aqui para baixo e depois vai passar de trocar ele show bora para a caverninha de novo vamos subir vamos ativar o Drownzee e suas luzes Drownzee aí luzes boa agora o Monkey tá na frente se viésse os Pokémon do tipo pedra ele fala se viésse os tipo pedra era prático para ele como veio o Zubat e esse Mega Soca é uma porcaria não acerta e bora Monkey Monkey versus Monkey agora tá bom rapaz nosso Monkey não não passou vergonha bora agora é golpe de Karate que eu tenho cima de golpe de Karate em cima desse Geodô desloco o Dish o Dish ela é planta então não é super efetivo ataque do tipo ah fala sério ataque do tipo lutador mas conseguimos conseguimos uma bombazinha qual vai ser o próximo Bulbasaur Bulbasauro eu vou eu vou deixar o Monkey por enquanto depois eu dou uma recuperada nele eita e fui só que sabia não é que não dá certo essa Bulbasauro é legalzinha e ela tá aqui rápido eita pomba esse Bulbasaurzinho tá me tirando meu time com exceção da Charizard que é a nossa mais melhor de boa aqui tá meio defasado então vamos voltar recuperar e pegar nível né mas sim demora muito sim demora muito mas é assim que funciona e temos que trabalhar cada um da nossa equipe o Drowz nível 26 o Monkey se não me fala o meu nome é o nível 28 ele vira Primeape o Paras o Paras eu acho que é nível 18 que ele evolui o Paras nível 21 vira Parasect então deixa eu pegar essa experiênciazinha e depois nós vamos fazendo as troquinhas pessoal não esquece de se inscrever aqui no canal muito importante que se inscrever aqui para dar aquela força essas cavernas essas passadas aqui elas ajudam para gente pegar nível túnel de pedra né como diz o nome vamos lá chamou Drowze para dar aquela iluminada show eu vou fugir do Zubat porque esse Zubat ele é tipo o inimigo natural do Prime Ape do Monkey perdão a gente não consegue nem pegar muita experiência com ele e ele tira nossa vida de graça o Onyx muito bem o Onyx é um Pokémon muito bom muito legal e o form e o layout dele ficou bacana Machop cara eu vou dar uma rasteira no Machop aí boa será que eu consigo pegar ele com uma pokébolinha normal ah não queimadoto derrotar meu Mankey paralisado Nossa esse Machop tá meio roubadinho né aí rapaz Machop capturado vamos vamos de novo sim vamos de novo vamos recuperar nossos bonecos nossa rapaz esse nosso nosso time tá muito fraco aí para se fez a tua parte Onyx cara o gloom dá a conta desse Onyx então absorvemos já era vamos voltar o Zubat aí por aqui mais o Zubat em algum momento para fazer o Zubat em um가지ão ele é vamos voltar o meu poder de novo fica o Zubat em um ponto ou menos pula e quando eu vou voltar o Zubat em um pouquinho primeiro quando eu sei o Zubat em frente com um pouco com um jogo mas eu não preciso ter o Zubat em um jogo eu falo aí vou usar o Zubat em outro jogo e se eu acho que isso eu não preciso ficar um pouco ali eu não vou querer ir embora gente sabe só que você vai se você vai fazer muitas vezes tem uma coisa de uma coisa como uma coisa mas mas é que isso significa que você você pode é um jogo que eu vou chegar para o Zubat em um jogo né as vitórias é assim que vai. A gente consegue pegar nível até onde vai, depois a gente volta. A minha equipe em si se baseia muito no Charizard, na verdade ele que tá muito roubado. Eu trabalhei tanto o Charizard que deixei os outros fracos. E o próximo ginásio já é de planta, então o Charizard vai falar eles. Se não me falha a memória, é nível 30. O ginásio de planta. E ele já tá nível 36, 37. Então eu preciso trabalhar o nível dos outros. Por exemplo, os inimigos aqui do Monkey é os tipo pedra. O Pikachu, ele consegue dar um finoso bate, mas eu tenho preguiça de fazer a troca. Então o Fernando vai deixar de ser preguiçoso e vai fazer Pokémon com seus tipos certos. O Monkey agora tá pegando uma experiência boa, tá pegando só o Pokémon tipo pedra, que é o que a gente espera do Monkey. É pra isso que ele tá no time. É pra usar os ataques do tipo lutador, e dá praticamente hit kill. Bora. Aqui já foi todo mundo. Ah, esse gordinho aqui ainda não. Vamos lá. Uma Geoduda, 95. Ela é mais forte que o nosso Monkey. Já era. Ó, tem mais um gordinho ali. Mais uma Geoduda. assim que o Monkey vai pegando nível. Assim, nossa, esse Machop foi roubado. Ele vai tomar banho. Mas o Machopzinho aparenta ser melhor de ter na equipe do que o Monkey. Mas o Machop, ele não vai pra última forma, né? Uma Choke aqui só na troca mesmo. Eu tenho alguma poção? Vamos usar uma poçãozinha no Monkey. Vamos ser tão egoistinha hoje. Vamos gastar um pouquinho. Aí, chega aí, ó. Esses rangers de... De caverna, eles são bons pra pegar nível também. Aí, bora. Vamos eliminando os Geodudes. Tá quebrando as pedras na cabeça do... Do Monkey, esse é doido. Cara, eu não vou apanhar de graça esse Machop. Vamos usar um ataque de asas, que além de tudo é super efetivo. Vamos gastar mais duas poção aqui. Aí, agora tô sem poção. Agora deve ter uma super poção perdida em algum lugar. Mas eu não tô a fim de usar agora. Bora. Onyx. O Onyx até agora é um dos meus favoritos. Ficou muito bacana o Onyx. Geoduda. E mais um Onyx. Agora o Monkey já tá nível 25. Mais um pouco ele evolui. Vai pra um Primeape. Primeape. O Primeape é um Pokémon lutador que eu gosto. E não é nem questão de utilidade. Eu gosto do Primeape. Muito por causa do episódio do anime, né? Do clássico. Que o Ashton, uma surra do Monkey, apanha horrores pro Primeape. Depois ele vira o Pokémon lutador dele. Nossa, a Graveler. Ficou diferente a Graveler, né? Bem... Bem diferentona mesmo. Cara, eu vou botar o Charizard. Mas é só pra dar fim aqui mesmo. Olha aí. Nível 38 Charizard. Então, estamos muito bem encaminhados pro ginásio de Pokémon de planta. Vamos lá, Machop. Ah, eu poderia usar o Shockwave no Pikachu, né? É mais forte que o Choque do Trovão e muito dificilmente eu vou trocar de Pokémon elétrico. Cavar, quebra-tela. Ah, o quebra-telha. E esse ataque aqui... Será que o Monkey já aprende? O Monkey já aprende, rapaz. E eu pagando vale aqui. Tô com um ataque poderoso de... Um ataque poderoso de lutador aqui. Podia já estar com o meu Monkey. O Pikachu vai aprender o... Como é que é o nome desse aqui? Ficou, né? Onda de choque? Beleza. Golpe aéreo. O golpe aéreo... Ele é o mesmo ataque de asas, só que ele não erra. Então... Eu não vou ensinar porque eu quero ensinar o Fly pro... Pro Charizard. Tem mais algum? O Cavar. Alguém aprende o Cavar? O Pikachu aprende o Cavar. O Pikachu... Isso aqui vai ser uma defesa dele contra os Pokémons do tipo... Terra ou Pedra, enfim. Vamos ver se o Pikachu deslancha agora. Onda de choque. E essa onda de choque é boa porque ela não erra. Ele pode usar Agility, Double Team, enfim, esses troços, tudo. E ele não erra. Ele só não funciona quando eles usam o... Protect. Protect daí... Ele protege, né? Não é que ele erra. Ele protege do ataque. Então é um efeito diferente. A Miao, a PJ... Todos aqui a gente já trombou com eles. Esse aqui vai me dar alguma coisa? Desaba Pedra. Alguém aprende isso? Só o Charizard e o Monkey. Não quero. Não quero. Opa, itemzinho. Aí, boa. Éter. O éter é um item que ele recupera os ataques. Eita, bicho. Vai me arraiar muito. Sobra só o Charizard. Vamos ver se eu consigo levar esse Geodude. Eita, bicho. Ficou um de vida. Eita, bicho. Mais um de vida. Eu tava dentro do chão. Daí o Magnitude me acerta. Vamos lá, Drowze. Drowze é mais fraco. Boa. Agora eu vou poder levar o Drowze pro nível 20. Quando ele estiver um pouco mais forte ele evolui. É, sério. Eu achei que ele ia me derrotar o Paras de uma vez. Paras nível 13. Pó Venenoso. Drowze nível 20. Boa. Agora eu não tô a fim de passar trabalho. Então o Graveller eu vou tratar com o Gloom. O Gloom eu posso evoluir nível 36. Vai virar um Bio Plume. Ou eu posso evoluir ele na Pedra da Planta. A qualquer momento. Qualquer momento que ele vire um Gloom, né? De um Gloom pra um Bio Plume. Então vamos decidir. Quando estiver chegando lá. Nesse próximo ginásio. Na próxima cidade, aliás. Que é a cidade onde tem os Pokémons do tipo Planta. Tem o Cassino e muitas outras coisas. Lá é... É lá que eu acho aquele mercadão. Que tem tudo a... Todos os tipos de pedra. Todos não, né? Tem os tipos de pedra disponível nesse jogo. Porque hoje em dia já tem Pedra de Gelo. Tem Pedra de... De um... Caramba, quatro. Lá tem Pedra Folha. Choque. Água. Deixa eu ver... E Fogo. Vamos usar o Ataque de Asa. Lisado. Já se foi o Descovador. Aí. Bellsprout. Bellsprout. Vamos tretar... Com Charizard. Ah, fala sério. Ele não vai me derrotar. Ele não vai derrotar o Charizard. Ataque de Asa. Fechou o Clefairy. Clefairy. Vou botar o Drownze. E o Charizard. Charizard vai ter trabalho dobrado. Vai ter ganhado esse Slug tudo. Ó. Esse Minimize. Se é o Shock Wave, ele não erra nenhuma vez. Não importa se ele se minimiza. Se ele usa Double Team. Que é tipo um Kage Bushing. Não importa. O Choque... O Onda de Choque. O Shock Wave. Acerta. Ou se ele tira a nossa precisão. Que nem esse Ataque de Areia. Ataque de Areia tira a nossa precisão. Mas... O Shock Wave. O Onda de Choque. Acerta igual. O Ratatá. Eu não vou ficar trocando. Pegar a experiência de Ratatá. Bells Proach. Essa foi também. Olha aí viu. Muita experiência para o Lizardo. Nossa. Charizard. Nossa. Charizard. Aqui é uma moça né. Vamos lá de Gloom. O bom do Absorver é que ao mesmo tempo recupera a vida né gente. Drena. E finaliza. Vamos lá. Charizard. Charizard. Contra Meow. Ataque de Asa. Fechou. Odish. Odish. Contra Drowsy. Eu acho que ele já é venenoso né. Então se usar a confusão da Super. Boa. É. Confusão não adiantou nada. Porque... Não se deu dano. Vem Charizard. Finaliza o PJ. Já era. Pena que os treinadores da caverna. No... O... Versus Seeker não resolve. O Versus Seeker é só pra quem tá na graminha ou tá lá na rua. Mas já é alguma coisa né. Então a gente já tem a oportunidade de relutar com alguém e ganhar num dinheirinho extra. Já que aqui não dá pra vender Jekiti. Vender o ômega 3 da Oichi. Então a gente vai lutando de novo com o que a gente já lutou. Boa. Drowsy. E para... Cara eu não lembro se eu enfrento o meu rival daqui a pouco. Se eu enfrentar o meu rival eu tô lascado. Eu acho que eu enfrento. Deixa eu ver se eu tenho alguma... Algum itemzinho. Que possa me ajudar. Eu tenho o reviver. Cara eu vou reviver o Monkey. E o Pikachu. Vai mal gastar um dinheirinho agora. Hiper poção. Super poção. Super poção eu vou usar no Pikachu. Eita. E a hiper poção eu vou usar no Monkey. Aí fechou. O Charizard tá ali ainda. Deixa quieto. Não vou nem gastar nada com ele. Vamos enfrentar esses loucos né. Melhor garantir. Vai que eu tomo com o meu rival e me dou mal. Tá até rimou. Pidgeotto. Pidgeotto vai. Ali rapaz. A Pidgeotta. Bem bacana. Eu não tenho Pidgeotto ainda né. A Pidgeotte deve ser uma mega estudantil. Porque isso é tudo com formatinho estudantil. Ó. Ah não acredito. Sou burro mesmo. Aqui ó. Quebra telha. O melhor ataque do tipo lutador. Quer dizer melhor não né. No custo benefício ele é o melhor. É. Bora. Ele é muito forte. Ó o Monkey. Eu quero aprender movimentos sísmicos. Eu não vou aprender. Ó. Vamos saborear. Eu acho que agora ele vai evoluir. Ou é nível 28. Não. É nível 28. E aí você. E aí. E aí. E aí. E aí. O quebratelha é um ataque muito bom. Ele. Por exemplo. Tem o Light Screen. Light Screen. É um. Um ataque. Um ataque de suporte né. Ele aumenta a nossa defesa. Aumenta a defesa especial e tudo mais. Só que. Ele. Ele. É quebrável. Pelo quebratelha. A Graveler. Muito bacana. Monk. Nível 27. Ah. Eu acho que é aqui que eu acho meu rival. Ah. Gastei os itens a toa. Tá bom. Tem mercadinho aqui. Ah. Será que eu tenho algum reviver para comprar? Aí. Reviver. Comprar. Comprar. 68 mil. Comprar 45 mil de reviver. E superposição. E superposição comprar 30. Olha aí viu. Gastei bastante dinheiro. Agora eu acho que a gente enfrenta o nosso rival. Aqui nessas casinhas eu não lembro se tem algum lugar que eu ganhei alguma coisa. Deixa eu só confirmar. Ah. Aqui é o nomeador de Pokémon. Ele troca o nome. Se eu só dei apelido. Ou alguma coisa. Aí ele contou a história da mãe do Cubone. Que morreu. E virou a fantasma do Marawak. Que era aquela torrezinha. Esse povo aqui é muito estranho. Como é que é nome disso aqui? Lavander. Voluntário casa. Casal de voluntários de Lavander. Ah. Torre de Lavander. Muito bem. E aqui é onde ficam os Pokémons do tipo fantasma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer a limpa aqui. Acho que... Ah. Aqui tá meu rival. Ah. Rapaz. Vamos lá. Vamos tretar. Pide outro. Não é hoje. Não é nessa luta que eu vou ganhar o Cuparas. Ai rapaz. Sem querer. Já. Já. Já fiz o que eu queria. Que era deixar ele paralisado. Não adiantou muito. Usou o Kiki ataque. Sacanagem. Acho nível 25. Vai vir o Growlite. Ele tem um Pokémon do tipo água né. Que deve ser um War Toro já. Então o Growlite eu vou enfrentar com o Charizard. Bem tranquilo. Aí. Ataque de asas. Já era. War Toro. War Toro. Eu vou começar a enfrentar ele com o Pikachu. Com certeza ele vai me ganhar. Ah. Achei que ele ia. Usar algum ataque de água muito poderoso. Esse retirado aumenta a defesa. Esse foi o War Toro. Execute. Execute as sementinhas. Eu vou manter o Pikachu. Nossa. Que bacana. Execute. É tipo que ele tá dormindo e os ovinhos são travesseiro. Muito legal. Onda de choque não é muito efetivo. Ataque rápido. Também não. Hehehehe. Vai. Charizard. Ataque de asa. Agora. Na verdade. Esse time aqui já não tinha muita chance contra o. O Charizard. Ah. Cadabra. Rapaz. Cadabra. Muito estranho. Charizard. Nível 39. O Charizard. Tá muito roubado pra. Pro nível atual do jogo. Até o ginásio. Acho que é o ginásio 6. Ele tá muito bom. O 7. O 8. Dá pra ir na manha. Então vamos. Ver se a gente consegue. Fazer o túnel de pedra. E a torre de lavander. Ah. Não. Não consigo. Fazer a torre de lavander. Agora que eu lembrei. Hehehehe. Vamos voltar. E vamos. Descer aqui. É. Onde que tá. Eu já enfrentei meu rival. Já facilitei pra mim mesmo. Vamos voltar. Vamos localizar o centro Pokémon. Vamos reviver. Ao invés de fazer a cidade de lavander. Vamos fazer o caminho. Pra. Da rota 8. Aqui. Pra cidade. De. Celadon. Celadon. Se eu não me engano. É a cidade dos pokémons. Tipo planta. Se você quiser. Porque não foi lá. Não. Porque. Pra fazer aquela torre. Eu preciso de um itemzinho. Que eu pego. Lá. Na quarta cidade. Então. Vamos fazer. Essa. Rota. Aqui. Olha o Vupix. Que bonitinho. Quebra telha. Vamos quebrar tudo. Ó. Muito dinheiro. Será que eu luto de novo? 1700. É bastante dinheiro. Vou pegar mais uns dinheirinho. Aqui ó. Rapaz. Tô pensando aqui. Alpo de Karate. Alpo de Karate. Alpo de Karate. Boa ó. Monkey nível 28. E mais. 1700 de dinheiro. Monkey evoluindo. Ah. Primeape. Nossa. Primeape. Ficou bacana. Fúria. É aquele que ele vem arranhando. Vou trocar esse Mega Soco. Porque é porcaria. Vai tomar banho. Nunca devia ter ensinado Mega Soco pro Primo. Agora. Agora. Estamos de Primeape. Ó. Quebrar telha. É bem efetivo. E Clefairy também. Já se foi. Ó. Vamos enfrentar mais esse aqui. Com Primeape. A Grimer. Já se foi. A Grimer. A Grimer. Agora vai vir uma Monkey. A Monkey. Eu vou de Pikachu. Nossa. A Monkey. Ficou muito bacana. Essa aqui. Foi até uma das mais. Não vou dizer assim. Das mais sensuais. Que eles fizeram. Até. Até. Fugiu um pouco da proposta. De ser mais inocente. Mas eu achei bacana. Beleza. Essa foi o Grimer. A Monkey. Quer dizer. A Grimer. Essa aqui ficou meio. Fantarminha. Mas ela é um Pokémon do tipo Lodo. Oh. Sem querer. Vamos aprender um ataque muito bom. Tá. E agora. Troco. Ah. Vou trocar o Cavar. Droga. Não. Vou trocar o ataque rápido. Ou Cavar. Ah. Fiquei na dúvida agora. Não achei que fosse aprender o Thunderbolt tão rápido. Porque a onda de choque é um ataque bom. Porque não erra a onda trovão. É que o ataque rápido é muito fraco né. Sai ataque rápido. Vamos ficar com o Cavar com uma alternativa de ataque. Vamos trocar o Pokémon da frente. Que é o Primeape. Olha ali. Tem um problema que tá de rage ó. Ele tá com a veia estourada na cabeça. Vamos botar aqui na frente. Vamos botar o Paras por enquanto. O Paras pega nível mais rápido. Porque ele é meio faquinho. Bata nem dupla. Muito bem. O Paras vai sair. Vai entrar o Primeape. E o Pikachu vai usar. Onda de choque. Raio. Eu vou trocar aqui. Botar o raio na frente. Que esse aqui é o ataque mais forte. Ó. Esse é o Thunderbolt. O ataque mais forte. Que eu vou. Na verdade eu vou prender o Thunder também. Mas o. O Thunder não. Ele é mais difícil que ele erra né. Mas. Como recurso ele é bem bom também. Vamos entrar aqui. Aqui tem os Pokémon. Se não me engano tem a Vulpix ou o Growly. Dependendo da versão do jogo. Eu não lembro qual que é qual. Mas tem. Ou é o outro. Ou de repente. Nessa Raku 1 tem os dois né. Vamos. Vamos. Dar uma conferida aqui. Tem o Meow também. Se não me falo a memória. Para capturar. Eu não lembro se eu já tenho o Meow. Boa. Primeape. Eu não quero nível aqui. Eu quero Pokémon. Growly. Muito bom. Growly. É o Sporo que eu quero né. Paralisou. Ah não. Fala sério. Vai usar rugido. Vai usar rugido. Vai usar rugido na manha. Vai usar rugido na manha. Rapaz. Desperçou meu Pokémon. Bem na hora. PJ. Boa. PJ. Essa PJ. Ela já está nível 18. Se eu capturar essa PJ. E ganhar um nívelzinho. Ela já evolui. Então. Vamos. Vamos ver aqui. Como é que eu estou de pokebola. 5 a 1. Beleza. Pegamos mais uma Pidge. Como ela não era novidade né. Não apareceu aquela animação da Pokédex. Mas agora eu fiquei interessado em pegar um nívelzinho. E ter um Pidge outro. Daí um Pokémon a menos. Para capturar. Para pegar nível e tudo mais. O Meow derrotou o nome ao Pikachu. Essas graminhas aqui. Aí. Growl. Muito bem. Esporo. Paralisa. Pokémon. Agora. Tem que tentar tirar pouca vida. Vai usar rugido né. Cabeçada. Cabeçada. Pokébola. Aí. Growlite. O Growlite. Ele evolui com a pedra. Ele vira um Arcanide só com a pedra de fogo. Então. Daí. Já é possível ter mais um na Pokédex. Como Pokémon de fogo. Eu não. Não vou estar querendo ele. Porque eu já tenho o Charizard. Charizard já é muito roubado. Vocês podem ver que eu nem estou usando mais ele. Porque está muito de esparelho. Eu quero pegar nível com os outros. Então vamos. Seguir o nosso caminho. Será que eles querem de novo? Ah. Ninguém quis. Ah. Sacanagem. Fizeram gastar algum bagulho. Aqui temos uma rota. Bem preenchida de treinadores. Vamos pegar todo mundo aqui. E quebrar a cara deles. Para os níveis 16. Nidorina. Nidorina. Eu vou botar o Drowze. Porque o Drowze tem vantagem. A Nidorina ficou bem bonitinha. Eu tenho. Eu tenho Nidoking já. Dessa. Desse time Nidorze. O Drowze quer aprender o gás venenoso. Não. Não é muito útil para o Drowze. Pelo menos. Mas. Tem um. Um carinha de laboratório ali. Que dá para enfrentar ele. Mas eu passei. Porque ele estava descosta. Esse menininho vai vir de Meow em Meow. Boa mano. O Primeape agora né. O bom dele é ataque e velocidade. Não é o bicho né. Não é o ataque e velocidade. Mais top das galáxias. Mas já é bom para um Pokémon lutador. Que é bom ter no time também. Pikachu. Na próxima. Assim que eu. Assim que eu tiver a oportunidade. Ele já vai. Evoluir. Eu já vou pegar a Pedra Trovão. Já vou evoluir ele. Porque para mim. Um Raichu é muito melhor do que um Pikachu. O Pikachu pega pouco. Olha o Koffing que bacana. Ele pega pouco poder a cada nível. O Raichu já pega muito mais. Ah. Fala sério. Ele aproveitar para pegar. O Drowse e o Paras ao mesmo tempo. Não. Não deu certo. Aqui é bom. Depois com o tempo. E o XP Share bombando. XP Share não. O Versus Seeker bombando. Dá para enfrentar esses quatro aqui. Várias vezes. O Paras está nível 17. O Ratatá está nível 19. Nem vi quanto é que é. Nidoran. Deixou. E o Meow. Esse é bem Meow. Choque do Trovão na tua cara. Pikachu contra Pikachu. Vai meter um cavalo na tua cara. Largito. Haha. Viu. Queria me trolar. Se trolou-se. Boa. Vem Biker. Mais uma Grimer. Ó. O Onda. O Onda de Choque. O Onda de Choque. Ele não erra. Por mais que ele se minimize. O problema. E agora é os outros acertar. Eita. Pão. Estou tomando um run desses Grimer. Está doido? Mais um Grimer. Vou botar o Charizard. E vou eliminar essa ameaça venenosa de uma vez. Boa. Tem mais um Biker aqui. Eita. Não acerto. E aí. Koffing. Koffing está voando ali. Soltando seus gás venenosos. Vamos enfrentar ele agora de Charizard. De ataque de asas. Charizard não tem muito mistério agora. É só meter. Eu não vou nem ficar trocando muito. Para não ter medo de envenenar o Charizard. Porque é ele que desafoga a companhia aqui. Bem. Poliwag. Cara. Eu adoro Poliwag. Agora que eu consigo capturar alguns ao longo do jogo. Eu não lembro se tem disponível. Eu acho que na Safari Zone tem. Mas eu vou. Nossa. A Safari Zone é uma. É uma mina de ouro. Depois quando a gente for para a nossa Pokédex. Beleza. Gloom já foi. Poliwag. Eu vou pegar só. Recuperar bem a vida do meu Gloom. Hehehe. Hehehe. Aí. E agora o Paras vai pegar mais um. Poliwil. A Poliwil já está estilo lutador. A Poliwag. Polivrat. É a última forma. Ela fica com ataques tipo lutador também. Paras nível 18. Beleza. Mais um nivelzinho. A gente consegue evoluir geral. Já enfrentamos todo mundo. Agora aqui eu não consigo passar porque eu não tenho chá ainda. Esse cara enfrenta? Enfrenta. Vamos enfrentar o Voltorb. Voltorb. Ah Voltorb né. Mini Voltorbzinha. Assim foi. Magnemite. Magnemite. Eu vou botar o Paras e vou trocando para o Charizard. Porque esse é o último né. O Charizard tem extrema vantagem com esses bichos. Vamos chegar com o Charizard nível 40. Muito interessante. Vamos colocar o Paras. É assim pessoal. Vocês devem ser Paras. Porque é muita mão né. Muita função. Cara. Pokémon é assim. Tu vai ter um sempre muito bom. E um que as vezes dá uma despesa para poder pegar nível. Ah mas tu vai usar o Parasect? Que é a evolução dele? Não. Não vou usar. Eu quero só evoluir ele exatamente para poder me livrar. E já tenho um na equipe. Aqui não tem mais ninguém. Aqui eu não posso passar. Aqui eu só vou poder passar quando eu tiver o Char. Mas onde é que eu vou achar o Char? Vamos tentar livrar junto. Vamos tentar descobrir junto. Vamos tentar agora. Já que está nível. Barra a barra. Conseguimos direto com o Paras. Não é o bicho? Não é o bicho. Mas tá bom. Vamos chegar na nossa cidade. A cidade de Celadon. Aqui. Temos um fato muito interessante. Primeiro eu vou recuperar todos os meus bonequinhos. O que que eu vou fazer? Eu vou guardar. Um. Porque eu preciso de um guardado. E vai ser. Por enquanto vai ser. Ahn. Quem eu vou guardar. Por enquanto vai ser o Draws. Não vou precisar do Light agora. Por quê? Porque aqui está a última dica do vídeo. Vamos recuperar de novo. Adoro fazer isso. Chegou na cidade de Celadon. Tem um bequinho aqui. Vocês estão vendo? Faz a volta. Faz a volta. Sai. Faz a volta. Entra nesse prédio. Vai no último andar. Vai subindo. Vai subindo. Não precisa conversar com ninguém até lá. Sobe aqui. Entra na sala. E fala com esse carinha. Ah. Beleza. Chega aqui. Esse Pokémon é seu. Um Eevee. Temos um Eevee. O Eevee é aquele Pokémon Coringa. Que na primeira geração. Ele tem quatro formas. Tem o próprio Eevee. Olha que bonitinho. Ele vira um Vaporeon. Ele vira um Jolteon. Ele vira um Flareon. Como eu não tenho nenhum Pokémon de água. Bom o suficiente. Eu vou transformar ele num Vaporeon. Mas isso vai ser no próximo vídeo. Certo? Espero que vocês tenham curtido pessoal. Ficou a dica de vocês aqui. De como atravessar o túnel de pedra. Como pegar alguns Pokémons a mais. E a localização do Eevee. Na cidade de Celadon. No próximo vídeo. Vamos enfrentar o ginásio de planta. E vamos enfrentar os Rockets no Cassino. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí